O calendário de pagamento do Bolsa Família de 2021 foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O benefício vai ser depositado já no dia 18 de janeiro para quem tem o número de identificação social Unis com final 1. Beneficiários com Unis final 2 recebem no dia 19 e assim por diante. As informações estão em gov.br barra cidadania.